Oi minhas lindas e lindos, vídeo de hoje vai ser vídeo de espadei, vou cuidar de mim, fazer uma hidratação nesse cabelo que eu não lembro nem a última vez que eu fiz em casa Depilar minha perna porque o frio parece que foi embora, calor não chegou e minha perna tá daquele jeito, então vamos se cuidar comigo Fui pegar ali o shampoo e condicionador que eu vou usar hoje, vou usar pela primeira vez, eu ganhei sábado no evento que eu fui, é do Instagram cabelos radianos O cheiro disso aqui é maravilhoso, tô ansiosa pra usar e eu vou começar pelo cabelo então O meu cabelo, gente, eu lavo no chuveiro de cabeça pra baixo, por quê? Eu lavo numa água mais morna, mais gelada, entendeu? Não é uma água que eu tomaria banho, então eu tô lavando assim faz um tempo e eu tô amando lavar assim Eu posso até lavar atando com roupa, atando de pijama E eu lavo com o chuveirinho porque eu acho melhor, às vezes eu coloco a cabeça direto no chuveiro também, mas tô gostando mais com o chuveirinho Vou molhar meu cabelo primeiro Vou pro shampoo, primeira passada Tem que ficar, gente, com a cabeça bem assim, ó, pra baixo, senão molha tudo o gosto Ai, não é assim que eu passo, eu tô caída Eu vou pegando de pouquinho em pouquinho e passando nos pontos do cabelo Eu vou pegando assim, ó, um pouquinho, aí passo aqui Mais um pouquinho, passo aqui em cima Agora eu vou esfriar Vou pra segunda passada de shampoo Agora eu vou fazer certo Pego um pouquinho Vou aplicando nos pontos Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Agora, com o tonador, também passo do jeito que eu estou aqui. Ah, esse cheiro bom! Nas pontinhas, massageando. Eu fico morrendo de medo de pegar no meu corpo cabeludo. Pode virar assim um pouco, né, para vocês. Quando eu desligo o chuveiro, dá. É por causa que eu fico assim, por causa da coleção do chuveiro, entendeu? Mas agora, como está desligado... Então, amanhã eu posso levantar um pouquinho mais, né? Eu estou quase beijando no chão. Gente, que raiva! Eu passei o tonador, esqueci da hidratação. Igual aconteceu no outro espadeiro. Gente, eu não sei o que eu faço comigo, juro. A hidratação tem que ser depois do shampoo. E por último, o contornador. Porque o contornador, ele fecha as cutículas do fio. Então, se eu passar o creme agora para hidratar, não vai hidratar. Não vai hidratar direito, porque as cutículas estão fechadas, entendeu? Então, eu não vou gastar o meu creme, que é carinho até, para hidratar só superficialmente, entendeu? O outro espadeiro foi a mesma coisa. Eu vou no embalo e já passo o contornador. Eu esqueço, sabe? Que raiva! Eu justiço hoje no espadeiro. Mas, eu vou continuar mesmo assim, sabe? Curar do meu rosto, depilar. Vamos embora, né? Vocês me perdoam. Eu faço outro espadeiro. Ou em outro vídeo, eu hidrato o cabelo com vocês, tá bom? Vou tirar a maquiagem que eu tô. Lencinho umedecido. E aqui é água micelar. Vou limpar bem o rosto. Vou lavar agora, para tirar o que sobrou, com esse daqui de bebê. Fiz espuminha. O meu esfoliante é esse daqui, da marca Needs. Eu sequei o rosto para poder esfoliar, porque eu prefiro estar com o rosto mais seco, para as esferas, elas passarem na pele, sabe? Porque com o rosto molhado, nem esfolia direito. Aí, eu vou passar uma quantidade boa aqui. E para me ajudar a esfoliar, eu vou usar isso daqui. Ó, e vou esfregando. E desliza bem, ó, mesmo eu não tendo molhado o rosto, sabe? Já senti que o meu rosto está outra coisa. E agora, para finalizar, eu vou hidratar. Eu estou sem aquelas máscaras de hidratação, sabe? Eu ainda achei que eu tinha. Fui olhar lá, não tem não. Ó, vou hidratar bem, deixa eu ver se já está bom. Vou pentear o cabelo, porque eu não gosto de deixar muito tempo com a toalha, sabe? Porque dizem que não é bom. Aí, gente, quando eu vou pentear, ele nem está embaraçado, por causa que na hora do... Porque na hora do condicionador, eu massageio bastante e aí ele desembaraça sozinho. E agora, ó, sem esforço nenhum. Peguei aqui essa cestinha que fica na penteadeira, que está com as coisas que eu vou usar agora. Eu já testei esses produtos, gente, e eu amei. Agora, eu vou depilar as minhas pernas. E aí, eu vou esfoliar primeiro, com esse esfoliante corporal da Nivea. É bom esfoliar antes de passar a gilete, tá bom? Que daí você tira as peles mortas e aí facilita de vir com a gilete. Se fizer o contrário, pode ser que rite a pele. Aí, pra passar a gilete, eu uso essa espuma de banho, que ajuda bastante da Nivea. E depois, venho com esse óleo de banho. Nossa, é muito bom pra hidratar o corpo, muito cheiroso. E só depois, eu vou vir com hidratante corporal, né? Depois que eu saí do banho. Ah, esse shampoo a seco, eu não testei ainda, acredita? Eu deixei aqui e eu não vejo. Tem que colocar lá em cima da minha penteadeira, pra eu testar. Depois que eu tomar banho o corpo todo, eu passo o desodorante. E esse daqui é o Livin, pra passar antes de secar o cabelo. Vou usar também depois. Hoje é segunda-feira. No sábado, eu depilei os meus braços. E aí, tá assim ainda, ó, lisinho. Sim, gente, eu depilei os braços, porque eu tenho bastante pelo e me incomoda demais. E aí, eu fico bem mais aliviada raspando. Vamos lá. Às vezes, eu raspo a coxa, às vezes não, sabe? Hoje, eu acho que eu vou raspar. Vou levantar bem os shorts aqui. Aí, eu vou molhar a primeira perna. Peraí. Agora, eu vou passar o esfoliante. Eu coloquei um shampoo aqui, meu, pra eu apoiar a perna. Esse esfoliante vai ser bom pro meu joelho, porque meu joelho não é macio não, viu? E aí, eu vou passar o esfoliante. E aí, eu vou passar o esfoliante. Agora, eu vou vir com o óleo de banho. Nas instruções, fala pra esfregar até fazer, não sei se é espuma, alguma coisa assim que diz lá. Mas é assim, ó, fica tudo branco. Tá sujando tudo meu short, mas tudo bem. Gente, tomei um banho o corpo todo. Estou limpinho, agora eu vou continuar aqui as coisas. E, nossa, eu amei o shampoo e o condicionador, viu? Meu cabelo já está macio, mesmo sem secar. Tá soltinho. Amei muito. Vou deixar aí pra vocês o Instagram deles. Vou passar o esfoliante agora. Será que vai dar? Deixa eu tirar aqui o roupão pra eu passar e eu já volto. Pronto, agora eu vou passar o Levin, protetor térmico da Eusebio. Deixa eu dividir aqui o cabelo. Vai ser a segunda vez que eu vou usar ele. Então, ainda não estou conseguindo falar, mas... Mas parece que é bom, sim. Pesar, ele realmente não pesa, viu? E, por último, hidratante corporal. Eu usei ele já no evento que eu fui, sábado. Se você olhar, você vê uns brilhinhos na pele, sabe? Não é aquela coisa de... Igual misturar um iluminador com creme. Mas tem uns brilhinhos, sim. Aí eu vou passar ele, porque eu acho que é o único que eu tenho no momento agora é esse. Gente, como o meu spa day ficou um mini spa day, eu vou juntar com mais coisa. Eu estou com vontade de me arrumar pra tirar foto, gravar algum videozinho. Então, eu vou fazer um arrume-se comigo aqui pra tirar foto. Agora são cinco horas. Não sei se eu vou conseguir pegar o sol. Se eu não conseguir, eu tiro com a ring light mesmo, sabe? Eu quero ir lá na casa da minha mãe tirar. Porque aqui no meu apartamento não tem muito lugar pra tirar foto. Então, ó, vou começar aqui uma make bem rapidinha. Vou usar a base da Bruna Tavares. Eu tenho que misturar duas pra dar minha cor certa. Mas como eu não tô com tempo pra misturar, eu vou usar a mais escura. Porque eu prefiro mais escura. Vamos ver se vai dar certo. Essa daqui é a L40. Ela fica um pouquinho escura. Mas eu acho que vai dar certo. Nossa, é muito amarelada. Nó. Ó, ficou ótimo. Dá até pra eu usar mais vezes assim. Agora eu vou vir com o corretivo da Boca Rosa. Essa é a cor 2. Mas sabe o que aconteceu, gente? Primeiro, eu comprei a cor que ficou muito clara pra mim. Aí eu tive que comprar essa daqui pra misturar, sabe? Ó, com a pele molhada, vou voltar com o iluminador. Contorno, vou caprichar, vou usar esse daqui da Boca Rosa. Vou caprichar pra aparecer mais na foto. Eu vou dar mais calhada, gente. Pera aí. Vou selar tudo agora. No olho, eu vou usar o que eu usei de contorno. Antes, tô passando uma sombrinha aqui, ó. Só pra iluminar. Debaixo da sobrancelha e aqui no cantinho. Agora eu vou vir com o contorno. Vou dar uma marcadinha no côncavo. Nossa. Bem pigmentado aqui. Prontinho. Essa é a minha maquiagem pra tirar foto. Agora esse cabelo, o que eu faço, hein? Tem que ser rápida. Porque tá escurecendo. Vou passar a escova secadora rapidinho nele. Já sequei meu cabelo bem rapidão. Agora de roupa, tô querendo colocar essa daqui. Essa camiseta eu também ganhei sábado. Então, nunca usei. Com esse short jeans. Vou experimentar, ver se eu gosto. E aí, tênis branco. Olhem a minha situação. Do nada. Ring light. Tô com o tênis na mão porque é a casa da minha mãe. Assim como na minha, a gente não entra na casa de sapato sujo. Então, vou colocar quando eu tiver lá dentro pra mostrar a casa dela, né? Aí, tô levando na mão. Ai, vamos lá. Vamos ver se faz foto. Estou aqui na minha mãe. Dá oi, Amanda. Oi. Amanda aqui me ajudou a tirar as fotos. Nossa, gente. Olha como a maquiagem tá bonita na luz, né? E aí, eu tirei foto sentada aqui no chão, no tapete. Apoiada nessa mesinha aqui. A ring light ficou aí. Ela tá no mais baixo dela. Aí, eu dei uma apoiadinha aqui. A perna de trás foi a que eu levantei. E aí, a que fica na frente da câmera, eu abaixei. Não dava pra ser o contrário, senão fica feio. Então, ó. Uma levantadinha. Não pode ficar muito aqui. Tem que ficar um pouquinho mais pra baixo. Cruzei uma. Vou deixar aí como ficaram as fotos pra vocês. As que eu gostei. Sem editar, eu vou colocar aí. Vim finalizar o vídeo. O outro já tá ali com a luz apagada, deitado. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aqui. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E me sigam lá no Instagram, que tá aqui na tela. E o link tá na descrição, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.